Olá, meus amigos, aqui quem está falando é Júcio Sebar Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmica Azessia. O vídeo de hoje gera um desconforto entre Prefeitura Municipal de Balneário Rincão e igrejas evangélicas, igrejas religiosas, templos religiosos de várias regiões aqui no sul de Santa Catarina, onde em dado momento o município e Secretaria de Saúde impuseram regras para as reuniões religiosas. Mas nesse último momento a Prefeitura de Balneário Rincão quebra qualquer protocolo em desrespeito à comunidade, prevê aí ou se prepara para a realização de um grande réveillon. Vamos falar sobre esse assunto, matéria gravada diretamente lá de Balneário Rincão. Vamos trazer para vocês em seguidinha, já já, depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta diretamente de Santa Catarina para todo o Brasil e o mundo com mais um vídeo aqui no canal Polêmica Azessia. Estamos chegando aí a 21.340 inscritos. Obrigado você que está conosco, obrigado você que já é inscrito nesse canal. E você que não se inscreveu ainda, venha fazer parte dessa família se inscrevendo aqui nesse canal para potencializar suas denúncias. Nosso grande abraço ao Balneário Rincão. Tema hoje é esse município especial lindo aí de Balneário Rincão. Essas pessoas guerreiras, né? De Balneário Rincão, hospitaleira, que a gente aprendeu a marca. E o vídeo hoje é tudo para vocês aí, para Santa Catarina, para o Brasil e o mundo. E quando você se inscreve nesse canal, se inscreva também nesses dois, Coronel Pilantrino, Charmantol e Comédia e Companhia. Dois canais humorísticos, o link está na descrição do vídeo. E no meu Instagram, né? O meu Instagram está na descrição do vídeo, o link. Você me segue lá, eu sigo você de volta. E você pode me encontrar no direct do Instagram para conversar comigo e, é claro, lá formalizar suas denúncias. Link no Instagram, na descrição do vídeo. Apresados, no dia de hoje eu estive em Balneário Rincão. Aliás, estamos lá descansando um pouco naquela maravilhosa cidade, naquele maravilhoso Balneário. E nos surpreendeu com a atitude do prefeito, o prefeito Jairo Custódio do MDB, o popular Jairinho, né? Que está programando aí um Réveillon dos séculos, sem se incomodar com a situação atual aí das enfermidades universais. Sem se preocupar que existe uma nova variante aí, uma nova cepa chegando aí, vindo de vários, atingindo já várias regiões. Inclusive Santa Catarina já tem caso. Prefeito, o que houve? Qual é a sua dificuldade em obedecer ao protocolo? Quer deixar realmente um legado negativo em Balneário? Bom, nós vamos a matérias que gravamos lá em Balneário Rincão para provar que estamos lá no foco do problema. E por que isso não polêmica existia? Porque em dado momento o município proibiu, através da Secretaria de Saúde, através do Estado, proibiu que as igrejas realizassem seus cultos, suas missas, suas reuniões religiosas. Várias igrejas foram proibidas. Aliás, todas as igrejas foram proibidas. E aí, nós particularmente somos a favor, fomos a favor daquele movimento, para que não houvesse aglomeração, realmente houvesse um respeito e houvesse a obediência aos protocolos de prevenção, né? Mas hoje o município vai na contramão, realizando eventos dessa envergadura. Vamos à matéria que eu gravei direto lá de Balneário Rincão, aqui para o canal Polêmicas de Cia, na sua tela. Bem, meus amigos, estamos falando diretamente aqui de Balneário Rincão, aqui no litoral sul de Santa Catarina, onde está para acontecer um grande evento de Réveillon, aí custeado pela Prefeitura Municipal de Balneário Rincão. A questão toda, por que esse vídeo no canal Polêmicas de Cia, que é um canal de polêmicas religiosa, se dá pelo seguinte fato, no início da doença universal, houve uma proibição, através de uma secretaria estadual, para que as igrejas não pudessem abrir para cultos, para missas, para encontros religiosos, devido à proibição de aglomeração, devido aos protocolos contra a enfermidade universal. E agora o prefeito da cidade de Balneário Rincão, em meio ainda à pandemia, porque sabe-se que essa pandemia ainda não terminou, pelo contrário, está surgindo aí uma nova cepa, está para promover um grande evento agora, final de semana agora, o evento de Réveillon dos últimos anos, ou Réveillon dos séculos, como está dizendo. Nesse Réveillon, haverá inclusive um show gospel com o Leandro Borges, haverá um show nacional com alguns cantores sertanejos, e haverá uma missa à beira da praia. Ou seja, todo aquele cuidado de protocolo da prevenção da pandemia vai cair por terra e poderá acontecer uma grande proliferação aqui em Balneário Rincão. Eu quero, antes de falar sobre os prefeitos, eu quero mostrar para vocês aqui, através do nosso cinegrafista, vai mostrar para vocês aqui todo um amparato que já está preparado aqui para esse grande Réveillon. Nós, senhores, que já tem algumas barracas aqui, alguns quiosques, se preparando para esse grande evento, já tem uma grande movimentação, e é claro, isso aqui vai gerar muita aglomeração aqui em Balneário Rincão. Aí eu chamo a atenção do prefeito Jairo Custódio, o prefeito Jairinho, do MDB, que está nessa gestão aqui desde 2021, vai até 2024, chama a atenção do vice-prefeito Luiz Laurindo, do PSB, e do secretário Antônio Ricardo Venturini. Aí eu pergunto para vocês, é esse o legado que vocês querem deixar para Balneário Rincão? Não estariam os senhores agindo com inconsequência, com imprudência, com descaso à saúde pública? Não estariam os senhores seguindo o exemplo que seguiu a prefeita de Isara, quando realizou, há semanas atrás agora, um show gospel com Leandro Borges? Estariam os senhores despreocupados com a saúde pública, sendo que até dia 2 de agosto, mais de 50 pessoas foram vítimas dessas enfermidades, fatalmente perdendo suas vidas? Não seria isso um desrespeito, prefeito Jairinho, com os familiares das vítimas dessa pandemia universal? Senhor Jairinho, chamamos a sua atenção, por que que Florianópolis cancelou todos os shows de final de ano? Por que que Laguna e outros balneários fecharam as praias para as festas de Réveillon? E Balneário Rincão permanece nessa imprudência, nessa inconsequência? Chamamos a atenção do prefeito Jairo Custódio, é esse o legado que o senhor quer deixar para Balneário Rincão? O senhor que caprichou aqui na orla da cidade, com essa revitalizando as praças, plataformas, enfim, e agora o senhor quer estragar todo o mandato, realizando esse Réveillon, realizando esse descuido com a saúde pública? Outra coisa que alguns munícipes nos procuraram aqui, em relação aos alvarás de funcionamento, nós sabemos que alguns ambulantes estão proibidos de vender seus produtos da praia, porque tem que ter alvará. E a denúncia é que tem um certo quiosque aqui na praia do Rincão, de uma funcionária pública, parece uma professora, chamada popularmente conhecida, e está com o seu quiosque sem alvará. Prefeito, o palco bate em Chico, não bate em Francisco? Prefeito, essa é a reivindicação de alguns munícipes que estão pedindo que o senhor tome providência em relação a algumas irregularidades. E é claro, a maior dela, prefeito, é realmente essa inconsequência, essa imprudência. O senhor estaria na contramão, em descaso, com a proliferação desse vírus. Prefeito, é hora de cuidar. Não é o momento para essas festividades. Deixe o seu legado pelas benfeitorias que o senhor tem feito aqui na praia do Rincão. Não por essa festa aí, que com certeza vai acabar com a saúde pública, vai proliferar esse vírus, vai criar uma nova onda de proliferação. Está vindo aí a nova cepa, prefeito. A Omicron está aí em vários países. Já chegou no Brasil, já tem casos em Santa Catarina. Não é o momento, prefeito, para baixar a guarda. Então, estamos aqui nessa reivindicação. Lembra que foi proibido as igrejas de funcionarem? Nós fomos a favor disso, sim, porque somos contra a aglomeração. Mas eu acho que o município tem que dar esse exemplo e o senhor, como prefeito, não pode deixar um legado cair por terra. Para o senhor não ter uma ideia, caso o senhor não saiba, prefeito Jairinho, o secretário da Organização Mundial de Saúde, o senhor Tedro Adanon, ele, inclusive, sugeriu que fosse cancelado as ceias de Natal em família pelo perigo da proliferação. Aí o prefeito Jairinho, de Balneário Rincão, promove essa grande festividade. Eu vou mostrar novamente para vocês, o nosso cinegrafista vai mostrar novamente toda a orla aí que está sendo preparada. Olha aí, mais uma vez, ele vai mostrando aqui e vocês vão vendo que estão preparando show nacional em meio a toda essa situação caótica de enfermidades no Brasil e no mundo. Prefeito Jair Custódio, tome providências, prefeito. Deixe um legado saudável para os munícipes. Tome intento, prefeito. Em relação aos alvarás, por que funcionário público não precisa ter alvará como essa senhora que tem o seu quiosque na orla da praia? Por que demais ambulantes, até carrinhos de mão, foi pedido que a polícia tirasse de circulação carrinhos de picolé, de sucos, por não ter alvará? Prefeito, seja imparcial e justo com todos. Essa é uma reivindicação dos munícipes e, é claro, também essa catástrofe que vai acontecer na nossa querida praia de Balneário Rincão caso realmente haja ou aconteça esse Réveillon dos séculos. Missa na orla, eu não entendo por que a Igreja Católica vai permitir. Leandro Borges em show gospel, cantores, sertanejos com o show nacional. É o momento, prefeito. É uma pena, é uma pena que o senhor está se lixando para a saúde pública, não se preocupando e não respeitando as famílias das vítimas que foram ocasionadas até 2 de agosto, que eram 50 vítimas, mas é claro que esse número cresceu assustadoramente. Com imagens de Miguel Albano, diretamente do Balneário Rincão, João José Marmoraz para o canal Polêmica Azecia. Essa aí foi a matéria que eu estive no Balneário Rincão e gravei lá, diretamente na situação do foco, lá onde está acontecendo. Realmente me assusta a atitude do prefeito Jairo Custódio, o Jairinho. Me assusta também que o vice-prefeito, o seu Luiz Laurindo, que é do PSB, também seja conivente com essa atitude do prefeito. Me assusta também que o secretário Antônio Ricardo Venturini também esteja comunado com esse absurdo de fazer esse evento, esse Réveillon. Já está programado, inclusive, o Carnaval 2022. Olha só que mentalidade, que mentalidade pequena desses políticos. Está programado uma missa na areia, está programando um show gospel com Leandro Borges. Leandro, meu amigo, o que é isso? Você já fez em Acala da Isara. A gente sabe que lá o pessoal não usou máscara durante o show, não houve limite de pessoas durante o evento, ultrapassou todos os limites, não houve prevenção nenhuma, o pessoal ficaram totalmente à mercê da sorte. Leandro, põe um pouquinho a mão na consciência, meu filho. Você é um menino do bem, você é um garoto bom. E se ceder, por causa de fama, a tudo isso aqui? Aí eu pergunto ao prefeito de Balneário Rincão, prefeito Jairinho, é esse o legado que você quer deixar para os municípios? E ainda pergunto mais, é esse, prefeito? Prefeito, é esse o presente que você quer dar para os munícipes de Balneário Rincão? É esse o presente de final de ano? Uma proliferação dessa doença universal? Muita estranheza me causa. E aí, uma das pessoas que estava passando ali pediram para que nós falássemos também sobre os alvará, né? Que hoje foi negado alvará para aqueles senhorzinhos, aquelas pessoas que usam seus carrinhos de mão, que é chamado, né? Para vender sorvete, vender suco. Não podem. Tem que ter alvará. Mas lá na praia tem uma senhora e eles disseram que ela atende pelo... Que ela é professora da rede pública e está com o seu quiosque sem alvará. Por que o povo que bate em Chico não bate em Francisco, prefeito? Por que que lá os servidores públicos não estão prestando alvará para abrir seus quiosques? Mas o pai de família, a mãe de família, o trabalhador, aquele que usa o seu serviço ambulante, precisa de alvará. A lei não seria para todos, prefeito? Coloca a casa em ordem, prefeito. O senhor fez um grande trabalho aí em Balneário Rincão, revitalizando toda essa avenida. Enfim, vários benfeitorios que o senhor fez aí, calçando ruas com recursos próprios. E agora vai deixar essa marca negra permitindo que essa enfermidade se prolifere dessa forma? Prefeito, me causa estranheza a sua postura. O senhor está envergonhando Balneário Rincão. E nós vamos ficando por aqui. Vamos ficando, mas vamos voltar com mais informações. Vamos ver um contraste ali que algo bate no religioso. Nós estamos juntos para mostrar que esse canal é polêmico e traz aqui a voz do povo. Vamos indo. Mas lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo. Mas tenha certeza, na Terra haverá um canalha a menos. Meu nome é Juscemar Moraes e não esqueço, a minha voz é a sua voz e você pode contar comigo. Vamos indo, vamos indo. Mas não esqueça, eu já lhe falei e repito, você me encontra lá no direct do Instagram. Lá no Instagram, eu estou lá para receber você. Você faz as suas denúncias. E é claro, nós trouxemos para esse canal para potencializar as suas fichas, os seus problemas e as suas denúncias. Vamos indo, vamos indo. Mas voltaremos a qualquer momento, diariamente, em qualquer horário, com mais informações do Mundo Góspio para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Rumo aos 30 mil inscritos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.